Confira o catálogo da Espanarte e escolha o estilo de desenho que você deseja comprar. Contato e o link na descrição. Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Não esqueça de se inscrever no canal. E dá porrada nesse like bombardeiro. É isso aí copozinho. Bom, andei explodindo umas pessoas nas arenas ultimamente e encontrei uma bombardeira hiper mega legal. Estou falando da BMW. Depois desse vídeo, te convido a conhecer o canal dela e ver como essa bombardeira é boa nas arenas. Estou falando da BMW. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL